Música 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 Tío Venezuela Música 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 E de pronto um dia de suerte se me hizo conocerte E te cruzaste em meu caminho, agora te doem o destino Tenerte como sempre comigo Que mais suerte é que este tanto Que mais suerte é que este tanto E te cruzaste em meu caminho